Pode vir, pode ver, o nosso bonde é bolado Temos um MC, o Renan e o Eduardo A novinha quis botar contra a gente Diz que tá com fogo nela, diz que hoje ela tá quente Calma aí, novinha, o noise é porcar Palavra, os guris são ruins Não pode acabar, vem cá Pode vir, pode ver O nosso bonde é bolado Temos um MC, o Renan e o Eduardo A novinha quis botar contra a gente Diz que tá com fogo nela, diz que hoje ela tá quente Calma aí, novinha, o noise é porcar Palavra, os guris são ruins Tu pode acabar lá em casa Pode vir, pode ver, o nosso bonde é bolado Temos um MC, o Renan e o Eduardo A novinha quis botar contra a gente Diz que tá com fogo nela, diz que hoje ela tá quente Calma aí, novinha, o noise é porcar Palavra, os guris são ruins Não pode acabar lá em casa DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Calma aí, novinha, o nosso bonde é porcar Calma aí, novinha, o nosso bonde é porcar